Hoje, no De Olho no Rio, vamos falar sobre a greve dos professores e sobre a investigação na UPP da Rocinha. Fique de olho no De Olho no Rio. Vocês sabem o que é a soberba? Soberba é exatamente aquilo que se encontra na cabeça dos nossos governantes. Eles governam para si e não para a população. Governam única e exclusivamente voltados para os seus interesses particulares e não para o interesse daqueles que trabalham em favor da população. Foram eleitos com uma plataforma e executam outras medidas que nada têm a ver com aquilo que disseram que iriam fazer. Na verdade, o que nós estamos assistindo é cada vez maiores desmandos na administração pública. Agora, temos uma greve de professores que já se prolonga no tempo e no espaço. Sofrem as nossas crianças, sofrem aqueles que precisam estudar. Por quê? Porque os professores estão ausentes das salas de aula. Porque estão reivindicando. E porque, ao invés de reivindicar dando aula, reivindicam paralisando. O único e exclusivamente para poder chamar a atenção da população para as suas reivindicações. E quando o fazem, são taxados de baderneiros. De pessoas que não querem prestar o serviço para o qual foram contratados. Mas, na verdade, o corpo de professores do município e do Estado precisa ser melhor tratado. Precisa ser melhor remunerado. Pois são eles que preparam o futuro do nosso país. O que nós estamos assistindo são atos de vandalismo. Atos de violência praticados por alguns que se infiltram no movimento paredístico. E, pelo outro lado, de agentes do Estado não preparados, completamente sem comando, que vêm causando muito estrago na nossa cidade. A estrutura de segurança de um Estado tem que ter secretário, comandante-geral da Polícia Militar, chefe da Polícia Civil e os comandantes das unidades descentralizadas. Mas existe uma responsabilidade em treinar, preparar e adequar os homens para enfrentar esse tipo de problema. Que não é um problema comum. E é um problema que vai voltar a se repetir cada vez mais. Porque o povo descobriu que manifestando e indo às ruas faz com que os governantes acordem e enfrentem a situação de frente. É preciso preparar a polícia para que ela possa e saiba agir de forma correta. É preciso responsabilizar os comandos por estarem ausentes e não darem a devida e correta autorização. É preciso fazer com que as ações sejam realizadas de forma correta. É preciso que as partes se sentem à mesa para discutir os problemas, apresentar soluções para resolver aquilo que não é o mais benéfico para o professor nem o mais benéfico para o Estado. Mas sim aquilo que é mais benéfico para a população, para o cidadão e, principalmente, para as crianças que estão nas salas de aula. Um inquérito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro constatou e responsabilizou os policiais da UPP da Rocinha como responsáveis pelo desaparecimento do pedreiro Amarildo. Dizem, inclusive, que havia naquela unidade uma sala específica para a prática de torturas. Indiciaram o comandante e os seus subordinados. Até aquele dia, até aquele momento, todos só falavam muito bem das unidades de polícia pacificadora e daqueles que estavam à frente dos seus comandos. Existe, no Rio de Janeiro, uma situação bastante sugêneres, porque a verdade não é aquela que vem sendo reproduzida diariamente nos jornais. E criam, inclusive, certos paradoxos. Por exemplo, dizem que a criminalidade está aumentando, que as pessoas estão sendo mais vitimadas nas ruas. E a culpa desse problema é justamente da existência das unidades de polícia pacificadora que fez com que os criminosos viessem às ruas para praticar os seus crimes. Mas a verdade de quem mora nas comunidades é uma só. O tráfico continua presente. O tráfico continua armado. O tráfico continua ditando as ordens na comunidade mais carente da nossa cidade. E vai continuar, porque a unidade de polícia pacificadora não veio para combater o crime, e sim para criar uma colcha de acomodação. E crime tem que ser enfrentado e combatido todos os dias. Muitos aplaudem a iniciativa. Muitos se esquecem que o PP nada mais é do que posto de policiamento comunitário ou GEPA, agrupamento de policiamento em áreas especiais, com um novo nome, um novo rótulo e apoiado por setores da mídia. Mas essa mesma mídia faz um grande mal à nossa cidade e ao nosso Estado. Ao não mostrar as mazelas, os defeitos e as conivências ocorridas no seio dessas unidades espalhadas por algumas poucas comunidades do Rio de Janeiro. Porque vendem algo que não é real. Algo que não é verdadeiro. Para criar uma falsa sensação de segurança. Porque quando você lê que aquilo funciona, que aquilo é bom, você passa a imaginar que de fato aquilo é algo que está resolvendo o problema. Mas no fundo, no fundo, nós sabemos que é apenas um paliativo. É uma bela embalagem, um lindo rótulo, mas que na verdade não funciona. Nas populações pobres do Rio de Janeiro, onde existem o PP, ao contrário do que se diz, elas são chamadas de unidade de propaganda política. Ou em algumas, como a Rocinha, de unidade de porrada em pobre. Isso não pode continuar. Temos que enfrentar o tráfico, temos que prender os traficantes e temos que desarmá-los. E não criar uma acomodação nessas localidades. Oprário do Rio de Janeiro. Oprário do Rio de Janeiro. Oprário do Rio de Janeiro. O que é isso?